Olá, bom dia! Já estamos no ar agora, o Manhã da Piedade, respeitando o distanciamento social daqui de casa, você de onde você estiver, fique comigo durante toda essa manhã, acompanhe o programa de hoje que ele está sensacional, mande seus pedidos de oração para o Instagram, arroba Manhã da Piedade e todos os dias no final do programa nós vamos rezar, a nossa ermidinha está aqui, olha, então nossas orações continuam por isso você pode mandar que nós vamos colocar na caixinha. Hoje, gente, é dia de São Marcelino de Cártago ele foi um sábio, dedicado religioso, amigo e discípulo, sabe de quem? Santo Agostinho era tabelião e tribuno, atuava como porta-voz da população diante das autoridades do Império Romano na época do donatismo, quando o imperador Diocleciano ordenou que o povo entregasse e queimasse todos os livros sagrados São Marcelino foi denunciado e condenado à morte. Um ano depois da execução de pena o erro da justiça romana foi reconhecido e a acusação foi anulada. A igreja passou a reverenciar São Marcelino como Marte. E aí nós vamos fazer a oração de São Marcelino, Deus eterno e Todo-Poderoso, quiseste que São Marcelino governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra, pelo exemplo, guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor, amém. São Marcelino, rogai por nós. E agora, gente, nós vamos para a informação. E nós vamos lá para a casa do nosso repórter querido Paulo Azeredo, que nós estamos com o nosso distanciamento dentro de casa e com a informação dentro de casa. Bom dia, Paulo. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Paz, Jesus. Amor de Maria. Deus te abençoe. E aí, olha quem está aqui hoje. Oi! E aí? É o Pedro. Isso é assim, gente. É a nossa casa, a casa de família. Isso é um programa de família. É, não tem jeito. Tem hora que não tem jeito. Eu venci a televisão. Isso é difícil, às vezes, né? Mas eu venci a televisão. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Quis ficar com o papai hoje. Vamos, Moninha, vamos trazer aqui, então, notícia do Arquidiocese. E começando, turma, uma notícia bem legal. Arquidiocese de Belo Horizonte vai contar a história dela, né? A partir, sabe de quê, Moninha? Da rede de comunidades de fé. E para essa missão, ela está pedindo ajuda para você, para os evangelizadores, para os padres, profissionais, secretarias paroquiais e agentes da Pastoral de Comunicação. O objetivo é reunir um acervo de fotos e outros registros, né? Que testemunha a história de cada comunidade paroquial. E podem ser registros fotográficos de eventos especiais, evangelizadores também marcantes, ou mesmo, Moninha, cartas e mensagens que ajudem a apresentar a história das comunidades paroquiais. A iniciativa busca resgatar imagens, textos e outros registros que estão nos arquivos das paróquias. Então, quem quiser contribuir para essa questão, basta, Moninha, mandar um e-mail, né? Os registros para imprensa, arroba, arquidiocese.bh.org.br. Vou, mais uma vez, repetir aqui. imprensa, arroba, arquidiocese.bh.org.br. Legal que as pessoas contribuem para isso, né, Moninha? Ah, muito legal, porque conta a história, né? Vai ter foto, assim, antiga, que não tinha prédios atrás. Mas é muito bacana isso, viu? Muito bacana essa iniciativa da arquidiocese. Maravilha. Vamos continuar aqui, então, Moninha, a trazer informações para a gente? As comunidades de fé da arquidiocese de Belo Horizonte são convidadas a rezar o Terço Perpétuo, aos sábados, às três da tarde. E esse convite é feito através da página da Catedral Cristo Rei, tá bom, gente? Então, basta você acessar lá no Facebook, Catedral Cristo Rei BH, ou então no site, catedralcristorei.com.br. Três da tarde teremos, aos sábados, a reza do Terço Perpétuo. Então, todo mundo está convidado também a participar desse momento através das redes sociais, Moninha. Maravilhoso. Esse Terço acontece sempre. Sempre ele acontece. E agora que a gente está tendo, não está podendo, as igrejas fechadas, vamos acompanhar via internet, né? Exatamente. Acompanhar via internet para não deixar de participar. É importante não deixar de participar sempre. E a gente está aqui sempre ressaltando também, Moninha, a importância das pessoas estudarem a Palavra de Deus. Ela é alimento nesse momento. A gente sabe que tem muitas famílias angustiadas, muitas famílias que, infelizmente, têm sofrido, né? Com a questão da Covid-19. Então, a gente pede às pessoas que possam estudar mais a Palavra, estar mais próximas, folhear mesmo a Bíblia, estudar o texto da Bíblia. E o Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral da Arqueocelha de Belo Horizonte está disponibilizando gratuitamente o roteiro para os encontros bíblicos para o mês de abril, tá certo? Então, o tema desse roteiro é o Ressuscitado Vive Entre Nós. Afinal de contas, vivemos aí a festa da Páscoa, no último domingo, né? A publicação, ela é uma excelente oportunidade para cultivar a fé na companhia de seus familiares. Então, quem quiser baixar esse roteiro bíblico, é fácil. É só entrar no site da Arqueocelha de Belo Horizonte, arquidiocesbh.org.br. Lá tem todo o roteiro bíblico disponível gratuitamente, é isso mesmo, de graça para você. Então, entra lá, arquidiocesbh.org.br, para que você possa, então, baixar esse roteiro bíblico e estudar a Palavra, né, Moninha? Sem contar também que várias paróquias têm feito estudos bíblicos online, tem feito também lives importantes com os padres, com leigos que estão inseridos também na evangelização. Então, nunca é demais. É só você procurar nas páginas de YouTube das paróquias, Instagram. A Moninha mesmo é uma. Se você seguir a Moninha, sempre vai ter alguma coisa legal para você se aproveitar. Ela faz o estudo do evangelho todo dia, né, Moninha? Todo dia. É, posta no Instagram. E tem outras lives que a Moninha participa aqui no meu Instagram. Você me aparece lá, Moninha Quinteira online. Falei, essa mulher é online mesmo. Não tem jeito, não. Ô, Paulinho, é muito interessante isso, porque o fato da gente conhecer a Palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida, na nossa fé. É a certeza de uma palavra que foi dita e que permanece viva até hoje. Então, se a gente está passando momentos difíceis, a gente relembra que Ele disse que estaria conosco todos os dias. E isso tranquiliza o nosso coração saber que não estamos sozinhos. Se a gente está passando um momento de angústia, de noites tribulentas, assim, a gente lembra que Ele falou que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. E quando você conhece essa palavra, e isso volta no seu coração, você sabe que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor nos guia. Quem guia caminha na frente, quem caminha na frente está trilhando o mesmo caminho que nós. Então, a gente não precisa ter medo. E o fato de conhecer nos dá essa segurança e essa certeza de que somos filhos, que somos amados, que temos um irmão mais velho, Jesus, que morreu por nós e que cuida de nós. Isso faz toda a diferença na nossa vida e na nossa fé. Quando a gente conhece a nossa igreja, quando a gente conhece aonde a gente está, isso nos fortalece também. Por isso que é tão importante que a gente insiste tanto. Gente, vai estudar, vai aprender, é gratuito. Baixe os livros, leia, estude. Não deixa, porque na hora da tribulação e do momento de angústia, vem a lembrança. E como o profeta Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, nesses momentos de angústia, o seu coração te lembra, te recorda que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e modifica o nosso coração. Isso aí, Moninha, parabéns. Falou bonito, diria minha avó assim, falou pouco, mas falou bonito. Minha saudosa vovô Vera. Nossa saudosa vovô. Aliás, só lembrar que hoje, Moninha, nós temos aí as pessoas, acho que aqui também a gente abre o espaço para notícias da Arquidiocese, da igreja, mas é importante a gente também informar as pessoas sobre as coisas que acontecem lá fora e coisas positivas. Então, hoje nós temos aí já liberado quem tem 66 anos para vacinar hoje. Já pode procurar uma unidade de saúde. E a partir de amanhã, amanhã e quinta, 65. Então, quem tem 66 e 65 a partir de amanhã, já pode se vacinar. Então, busque uma unidade de saúde para que alcance a vacinação. Afinal de contas, é o que todos nós queremos. Está longe a minha ainda, mas vai chegar a minha hora. A minha está chegando, a minha está chegando, a minha está chegando. Está nada, está nada. Eu sei que você está novinha. E hoje também, Moninha, tem abrindo o jogo. Vamos lembrar aqui, uma da tarde, a Moninha vai fazer uma macarronada na casa dela, hoje que eu estou sabendo. Uma macarronada deliciosa, que eu vou passar lá no Drive-Thru e pegar a Marvita. A Estroga-Noff hoje? Não é macarronada, então, não. Eu vou passar lá e pegar a quentinha lá no Drive-Thru, mas é Estroga-Noff. Adoro também, não tem problema não. A gente vai, então, enquanto a Moninha vai almoçar com a família, com a Helena, com os Antônios, ela faz uma coisa muito legal que você pode fazer também. Você vai almoçando e vai assistindo, abrindo o jogo. Afinal de contas, as notícias do esporte é com a gente a partir de uma da tarde, aqui na telinha da TV Horizonte. Hoje vamos falar do Minas. Moninha, eu não queria ser chato, não, mas eu acertei. Ontem no programa, eu falei, o Minas vai ganhar de 3x2. Falou. 3x2. Está gravado. Está gravado. Eu acertei e, portanto, hoje eu vou deitar em cima de quem estiver lá, porque eu realmente acertei o placar. E parabéns ao Minas, que foi campeão pela quarta vez da Superliga Feminina de Vôlei, para repercutir também isso no abril do jogo. E vamos falar, então, dos preparativos para amanhã. Oitava rodada, Campeonato do Mineiro. Tem Cruzeiro em campo contra o Coimbra, América contra o Patrocínense, o Galo aqui no Mineirão contra a equipe do Pouso Alegre. A gente vai repercutir isso. É uma semana diferente, porque no domingo, Moninha tem Atlético e Cruzeiro. E pode ser o único clássico do ano, porque o Cruzeiro está na Série B, o Galo está na Série A. Aí tem que saber se vão se cruzar nas semifinais ou na final do Campeonato Mineiro. Mas se não se cruzarem, vai ser o único clássico do ano, assim como foi ano passado. Ano passado deu Galo 2x1 no Mineirão. Agora veremos no próximo domingo, às 4 da tarde, no Mineirão, este clássico Atlético e Cruzeiro de novo. Tá bom, Moninha? Maravilhoso! Nós estamos cheios de notícia boa. Então, hoje, abrindo o jogo, às 13 horas, aqui na TV Horizonte. Você acompanha. Pode acompanhar também pelo canal do YouTube, TV Horizonte ao vivo. E se você perder, né, Paulinho? Pode acompanhar depois. Exato. Às 23 horas. 11 da noite tem a reprise também, aqui na TV Horizonte e no canal do YouTube, para você, sem contar o aplicativo, que você pode baixar aí, Rede Catedral, assistir o Mãe da Piedade, assistir toda a programação na palma da sua mão. Tá bom, Moninha? Verdade. Muito obrigada, Paulinho. Deus te abençoe. Bom programa para você, viu? Amém. E você, gente, olha, sensacional e cheio de novidades. Continue conosco o programa. A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho. Eu não saia daí. Volto já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.